E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai jogar aí uma versão francesa do GTA V E aí como eu já fiz o vídeo da versão russa, a versão brasileira, dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí uma versão francesa Infelizmente, essa área que nós vamos mostrar, essa parte que nós vamos mostrar da França não é Paris, que é talvez a mais conhecida lá com a Torre Eiffel lá Eu acho que é a parada mais conhecida da França, Paris, que é a capital Mas é uma parte também bastante conhecida que é Mônaco, mano, a gente tá sobrevoando aqui, a gente tá indo de helicóptero E pra quem gosta de futebol, tem até o estádio do Mônaco, que eu não sei o nome do estádio do Mônaco, mano Comenta aqui embaixo o nome do estádio do Mônaco, que tá muito mal no campeonato francês Até a última vez que eu vi, os caras estavam na zona de rebaixamento Enfim, Mônaco é aquela cidade que tem aquele circuito de Fórmula 1 Que passa no meio lá dos barcos, aquela parte bem da hora, bem bonita lá, bem conhecida também Parece que você tem que ser muito rico pra morar num lugar daquele Tem que ter autorização, uma parada bem louca mesmo pra você morar naquele local Só bilionários mesmo pra morar lá Um monte de arte Enfim, primeiramente, eu já... eu vou mostrar pra vocês aqui o estádio do time do Mônaco, beleza? Ó, como vocês podem ver aí, ó É uma... é uma área bem grande, mano Bem grande, é um mapa bem grande mesmo Ali fica o... a parte do... Onde fica a pista, né? O circuito de Mônaco E a gente tem... é... Aqueles prédios ali Assim, meio... antigo até Naquela área E ali, ó, ó É o estádio do Mônaco Como eu diz, eu não sei o nome Vai pousar aqui Depois a gente vai lá pra... Pra cidade Vamos pousar aqui com o nosso helicóptero Olha aí o estádio do Mônaco Que louco, mano Que louco Deve ter o nome dele Mas falar francês é tenso, né, cara? Eita, piloto Pula! Meu Deus! Ó, aqui tá o estádio do Mônaco Olha aí o nome Eu acho que não é esse o nome Não é esse o nome O Mônaco que foi comprado por um... Um ricão, né? Um ricão, árabe Os caras fizeram investimento aí, mas... Olha aí o estádio, mano Que louco O estádio tá bem da hora Ih, caramba É a foto do Che Guevara, velho Aí... trolou, né? Comunista Ó, temos aqui o estádio do Mônaco É um estádio É um estádio aparentemente pequeno Me parece... Que cabe... Sei lá Umas... 35 mil pessoas 40 mil pessoas E parece que é um estádio que sempre tá vazio lá Mesmo em situações que o time tá bem Eu vou usar essa câmera aqui Que a gente consegue ver mais detalhes É um estádio lá Que os caras falam que Sempre tão vazio Acho que é por causa da cidade O povo lá não sei se gosta muito de futebol Ó, aqui os camarotes Ih, a geladeira tá ligada, velho Olha isso Os camarotes aqui, ó Então você que nunca foi no estádio do Mônaco Ou você que só jogou o Fifim aí É... Que não viu os detalhes Está vendo os detalhes agora Então, ó Esse aqui é o estádio do Mônaco Tem essa saída aqui Acho que é a... Aqui é a loja, né? Inclusive eu tô querendo comprar uma camisa do Mônaco Eu gosto de camisas diferentes Esse aqui é a frente, né? Do estádio, né? Aí, ó Quem é esse maluco? Ei lá Deve ser algum ídolo aí do Mônaco Uma... Uma fonte aqui Os Rot Dogs O... O... Escudo do Mônaco Então, galera, ó Esse aqui é o estádio do Mônaco Então, ó que da hora E lá pra baixo, mano Nós temos a cidade, velho Ó, eu tô nessa área aqui, ó É uma área muito bonita E... Se eu for mostrar tudo, tudo do mapa Vai demorar muito tempo E às vezes eu começo a falar aqui Eu... Me enrolo no vídeo Então essa aqui é a área dos Yachts, né? A famosa área Tem até um iate lá no fundo Um iate, não Um navio, né? Desse de cruzeiro E aqui, ó É a pista, mano A pista em que o Ayrton Senna É considerado o rei É, ele é considerado o rei de Mônaco Eu vou dar um rolezinho aqui, ó De carro Pra vocês verem que a pista Realmente Vou pegar a nossa Bugatti aqui E vamos dar um rolê aqui na pista Pra vocês verem Mano Muito lindo esse lugar, velho Olha isso Que top Ah Olha só Quem já foi lá, hein, Mônaco? Comenta aí embaixo Eu? Diga eu Comenta aí Eu já fui Os prédios aqui, ó Cara pra morar aqui, mano Tem que ser muito Tem que ter muito Eu não conheço a pista Eu lembro na época Do Fórmula 1 Até hoje, né? Que os carros passam Nesse túnel aqui, ó Túnel Ó, a visão A visão aqui, ó Que tem do túnel Muito louco Passar aqui Muito estreito, né, mano? O cara que fica em primeiro Faz o melhor tempo Obviamente acaba ganhando a corrida Que é muito embaçado Se fazer ultrapassagem É muito arriscado, né? Então, eu não sei Acho que o Mônaco é muito maior, né? Mas é um pedaço Não tem como ser a cidade inteira Mas É essa parte aqui Uma das partes mais famosas Primeiro o estádio de futebol Depois o circuito lá de Mônaco É... E essa área da cidade, né? Incrível Bom, como eu disse É uma parte Vou... Aqui, ó A parte do... Ó, o mapa é bem grande, mano É bem grande Bem grande mesmo, ó Muito grande Gigantesco O mapa Essa área aqui Eu não sei se é assim Tem que olhar em fotos Mas parece É uma cidade assim Montanha e tal Da hora, mano Então, galera Tá aí Versão francesa Bom, galera Eu ia finalizar o vídeo aqui Mas... Eu queria dar uma olhada Nessas casinhas aqui de cima, mano É assim mesmo Na vida real, velho? É tipo umas casinhas Um prédio simples, né? Mas... Não sei se é assim na vida real E também Esses... Esses barcos aqui Que tão aqui, ó Eles tão um pouquinho distante Mas... Ó Vou arrumar o tempo aqui Que esse tempo tá meio estranho Aí Fica mais bonito assim O Yatão Tá meio longe da água, né? A água tá um pouco baixa aqui Tem que subir um pouco a água E uma parte bem legal Pra gente terminar o vídeo É essa visão aqui, mano Ó Que visão louca, velho É onde passa o carro aqui, ó Uma visão bem top Kunos Isso aqui é o quê? Uma igreja? Acho que eu não mostrei bem pra vocês Essa área aqui, ó Essa área aqui é bonita, mano Muito top Galera Me segue nas redes sociais São tudo aí na descrição Eu vou ficando por aqui Videozinho Rápido pra vocês É um castelo, maluco Isso aqui É um castelo É isso mesmo, cara Deu vontade de ir lá um dia Quem sabe Vai que eu vou lá Ó os boxes É os boxes? Vamos ver se é os boxes É Cadê os boxes? Aqui, ó Os boxes É o box da Ferrari Da Mercedes É isso aí Acho que deu pra mostrar tudo Vocês gostaram? Comenta aí embaixo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado, galera Por assistir Até a próxima Fui Tchau